E agora, cenas fortes do homem suspeito de abusar sexualmente por 4 anos da própria ex-enteada. A adolescente fez um vídeo, denunciou o agressor. Você vai saber agora o que acontece. Pode balançar. As imagens mostram um homem de 56 anos acariciando as partes íntimas da enteada. Uma adolescente de 14 anos. O homem não sabia que era gravado. Esse foi o último abuso sofrido pela estudante. Ela foi molestada durante 4 anos dentro da casa. Ele pedia para me sentar no colo dele. Ele levantava o meu short, passava a mão em mim. E com o tempo, ele foi piorando cada vez mais. Em casa, ele começou a ficar semelhante. O flagrante foi planejado pela mãe da garota, que só ficou sabendo o que a filha passava quando decidiu reatar o relacionamento com o suspeito. Eles estão separados há alguns meses. A mãe da vítima conta ainda que desconfiou que havia algo errado no relacionamento entre o ex-marido e a filha. Ficava pedindo muito para ela sentar no colo dele. Eu achava muito estranho. E falei para ele que eu não admitia. Aí ele parou. A menor conta que sentia medo do ex-padrasto. O homem não foi localizado para comentar o assunto. Mas nesta gravação de áudio, o suspeito aparece justificando os abusos para a ex-enteada. Eu estava em carinho. 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 E a família já foi marcada. E que a menina receberá auxílio psicológico. A delegada responsável pelo caso instaurou um inquérito para apurar as denúncias. O caso corre em sigilo. A vítima é encaminhada para o exame pericial. E também foi encaminhado um material apresentado pela genitora da vítima. Então nós estamos trabalhando para a colheita de provas para providenciar em seguida a oitiva do investigado. Muito bem. Como trouxe o Aurélio toda a informação, agora é o seguinte. O que eu falo sempre aqui? Olha aqui, gente. Cuidado com o homem que você coloca na sua casa. Você que é casada, que tem filhos, filhas, novas. Muitas vezes aí é separada. Aí de repente aparece um gaiato na vida e fala assim, puxa vida, deixa eu levar esse homem para a minha casa. E às vezes não sabe o que você está levando para a sua casa. Mas volto a repetir, eu conheço pessoas que têm enteadas, que amam as enteadas, que respeitam as enteadas. Muito eu conheço, muito. Mas tem muitos que abusam, aproveitam a situação. Não é filha dele, é filha da mulher. Tem muitos que são assim, como nós já mostramos muitas vezes. Então, minha senhora, a senhora que é separada, cuidado com quem a senhora leva para dentro da sua casa. Ah, ele vai ajudar a pagar a conta de água, de luz, não sei o que. Ele é bonzinho, ele vai ter os seus cuidados. Cuidado, cuidado. E sempre conversando com as crianças, tá bom? Esse homem vai ter que responder.